E aí Não é macumba, não se assusta, é somente o bumbum Didi Padre Kimoni, o mestre do Marabelão Não se assusta, é somente o bumbum É a Didi HN Beat, porra, tá ligado? Esse moleque é diretamente da NASA Eu boto o popo acima, do centro, caixota Eu boto o popo acima, do centro, caixota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Não, bora! Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Não, bora! Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Mas eu sinto muito, mas eu sinto muito Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata É diretamente da NASA